E tamo de volta com mais Total War Ferro, Dynasty. Vamos lá. Alguém aqui tinha que andar. Menelau. Menelaias. Osporto. Olha, eu posso continuar entrando no território inimigo aqui. Deixa eu ver aqui. O Forte Egeu está aqui. Eu posso destruir com outros personagens. Putz, esse é o Forte de Mobola. Eles vão tomar o Forte. Não tem nada que eu possa fazer aqui. Beleza, então vamos fazer o seguinte. Menelaias. Pega o bônus aqui de emboscada. E eu acho que o certo com Menelaias é atacar. Essa região não é errado atacar. Mas eu vou tomar Troia, cara. Eu acho que eu vou direto tomar Troia. Eu vou destruir Troia, Malu. Deixa eu entrar dentro da cidade de novo. Vamos entrar aqui só para a gente se curar. Aí depois a gente sai a toda e vai tomar Troia. Porque o exército do Aquiles, os Eólios... Olha isso aqui. Um estaque de merda. E esse cara aqui... O Diomides também, ó. Tem um exército merda. A IA faz exércitos ruins, cara. Que droga! Deixa eu ver. Tem um filho meu que já pode casar. Será que eu deveria casá-lo com alguém de outra facção? Ahn... Artista Alebre. Olha. Vamos ver. Vamos ver se eu posso casar ele com outra facção. Deixa eu ver. Vassalar. Eu posso vassalar esses caras aqui ou Hodes? Eu vou tentar vassalar Hodes. Vamos lá. Casamento. Será que eu posso mandar um filho para lá? Ahn... Ahn... Deixa eu ver. Eu vou... Vou casar um filho meu, que é esse aqui. Com uma filha dele. Deixa eu ver. Tem como fazer casamento gay? Não. Não tem como, não. Deixa eu ver. Essa filha é mais velha. É Hedonista. Ah, não é tão ruim o casamento, né? Deixa eu ver aqui. Eu não quero lutar contra esses caras aqui. Vassalar parece melhor. Hum... Será que eles aceitam ouro? 1.500. Vamos ver. 1.500 de ouro. Na real, não, né? Deixa eu ver. 1.400 só. Madeira. 400 de madeira. 2.000. Caramba, cara. Que droga. Vou te entregar muito bronze, meu irmão. Pronto. Você vai casar sua filha com meu filho. Perfeito. E vassalo. É vassalo meu ainda. Beleza. Vassalamos holds. Aê. Não precisamos mais tomar a região de holds aqui, ó. Esse exército aqui de inúteis. Vem pra cá tomar... Peraia. Deixa eu ver aqui. 52. Olha. Holds é nossa. Talvez eu consiga vassalar mais uma. Depois eu vejo isso. Vamos passar o turno. Passar o turno. Nique, a gente vai tomar essa região aqui com o Agamemnon. Ou... Pera aí. Tem que tomar o forte. Eu vou fazer um cerco na cidade. Deixa eu ver. 10 turnos. 1. É. Vamos lá. Quebrar pacto de não agressão com o Mileto? Por quê? Esse cara, ele quer tretar com o Mileto? Não. Não vou quebrar. Minha reputação ainda tá pra ser recuperada. Depois que eu recuperar a reputação, eu quebro. Aliado Mobis se contra... Ah, o nosso aliado Holds vai atacar a vila ali. Intriga na corte? Não. Não vou ficar quieto, não. O reino está na sua perda. E você, na minha. Eu vou continuar lembrando. Ah, legal. Com a chantagem tendo funcionado... Caramba, não dá pra fazer nada com esse cara aqui. Com a chantagem tendo funcionado, eu consigo um bônus muito legal aqui. Ó, vamos desfazer... Isso aqui. Desfazer a trama contra o Minelês. Vamos pegar comida com esses caras aqui. Não vou te dar, Siris. Não vou te dar. Eu não vou te dar, Siris. Eu te dar mais bronze, mas eu não vou te dar, Siris. Eu não vou te dar mais... Eu não vou te dar, Siris. Tudo bem. Eu não vou te dar... Eu não vou te dar, Siris. Eu não vou te dar a minha cidade. para Troia. Cercar Troia. Vamos lá. Vamos lá, Menelês. Menelês, a porta. Deixa eu fazer uma Eca-tomb para buffar todo mundo. Acho que uma Eca-tomb com a Ares é bom, né? Porque ela buffa letalidade, investida. Talvez seja bom só na hora, né? Acho que talvez seja bom só na hora do combate. Depois a gente vê isso. Ah, não tomaram essa cidade aqui, não? Perderam? Espera aí. Forte Egeu aqui. Vamos matar esse cara aqui. Vamo lá, Orestes. Ninguém vai perder vida. Aê! Olha, pega HP, né? Eu vou continuar atacando. Agora é o seguinte, né? Vem pra cá, pra esse lado. Depois, pra subir aqui, demora quanto tempo? Acho que é melhor vir pra cá. Vem pra cá, pra esse lado. Eu não tenho nenhum maluco de clava. Seria interessante ter um desse daqui, né? Hum, esses caras são tráceos. Não, esses caras são quase titas. A região de Açua, né? Deixa eu ver. Eu vou recrutar um secto de Anax. Um machadeiro desse aqui. São unidades reais, né? Se eu quiser vir pra cá, pra cima... Vai demorar um turno. Vou esperar um turno. Vamos ficar emboscando aqui, né? Nunca se sabe quem vai passar por aqui. Por que que eu tô com o Prokenor? Cadê o HM, não? Eu sou o Wamax. Não! Caralho. Eu acho que eu consigo peitar esse exército gigantesco aqui. De uma vez só. Eles provavelmente vão tentar vir pra cima de mim. Eu não vou me mexer, não. Não vou me mexer, não. Vou esperar os caras virem pra cima. Já, já vai voltar meu poder da coroa aqui de... De colonização à distância. Aí eu vou poder colonizar mais uns lugares quebrados. Deixa eu ver. Oito. Esse aqui de competência vai voltar daqui a pouco. Presença na corte vai voltar... Eu já tenho quatro, né? Então não precisa mais. A anexação forçada é nove turnos. Olha. Os lícios vão declarar guerra contra mim, cara. Eu tenho que devastar os lícios. Senão esses caras vão declarar guerra contra mim. Durante a guerra civil, né? Vai ter guerra civil de novo. Deixa eu ver quem mais eu posso passar lá. Eu tenho tantos vassalos. Com a Atena's Blessing. Será que eu posso... Confederar? Não, esse cara não vai aceitar confederar, não. E aliança militar? Será que esse cara aceita? Pacto de não agressão. Acesso à tropa. Vassalagem ele não vai aceitar, né? Eu acho que eu tenho um limite de vassalos, né? Cara, eu vou ficar tranquilo. Vou fazer o seguinte. Pacto de não agressão com esses caras aqui pra eles não darem problema pra mim. Vou espirrar. Ah, maldito. Vamos lá. Pacto de não agressão e acesso à território. Vamos ver o que eu posso tirar deles aqui. Comida? Vamos lá. Pronto. Maluco, eu não paro de espirrar. Tá um frio do cacete aqui. Vamos passar. O protenor até pode ter um exército. Talvez valha a pena pegar um pequeno exército com o protenor aqui. Vamos andar até aqui. Foda de espirrar, mano. É que é igual punheta. Tu espirra uma vez, tu espirra de novo e de novo e de novo. Tu não consegue parar. Deixa eu ver. Vamos ficar aqui. Acho que é um exército bem fraco. Tipo, duas carruagens dessa daqui. Um carinha bem fraquinho. Tipo, um caçador. Carinha pra defender essa ilha fácil, fácil. Vamos lá. Vamos passar que a gente vai lutar contra os caras no próximo turno. Eu não vou mais ficar recrutando nada não, que eu preciso de dinheiro. Eu não posso construir nada não. Deixa eu ver aqui. Parece que tá tudo no máximo já, né? Parece que tudo que eu já fiz tá no máximo. Não precisa mais. Aqui eu não vou... Aqui... Ih, aqui vai revoltar logo, logo. Acho que Minoa tá ruim, né? Por algum motivo Minoa... Minoa não conta como minha província, né? Estranho. Aqui tá tudo bem. Na Laconia... Laconia... Migdonia tá tudo bem. Aqui na província da Trássia eu simplesmente dominei aqui, né? Não precisei fazer nada aqui. Só dominei e acabou. Vamos lá. Ok, ganhei uns presentes de cortesia. Isso é muito bom, cara. Pedra, ouro... O decreto de doutrinação militar tá funcionando. Isso reduz pra caramba o custo das coisas de operação militar. Eu não consigo atacar a Troia agora, porque o jogo não deixa. Vamos atacar esse forte aqui. É um forte bem merdinha. Eu não acho que vale a pena destruir esse forte. São unidades tão fracas, cara. Ah, vamos destruir, vai. Só pra garantir. Se eu destruir esse forte, o meu inimigo aqui não vai dar problema. Ele não vai conseguir lutar comigo. Olha esse cara aqui. Olha os povos do mar aqui. Começaram a invadir aqui. Caramba, olha o lanceiro dos caras, mano. Será que eu consigo... Ó, pacto de não agressão com esse merda aqui. E é isso aí. Pronto, não me ataca não, seu verme. Fica longe de mim aí, povo do mar. Desconto. Vem pra cá. Vem pra cá. Acho que dá pra reduzir o custo de várias unidades, não dá? Vamos lá. Dê desconto pra todo mundo aqui na corte. E tem uma ação também. Chantagear, fracassou. Cara, esse maluco tem mais legitimidade que eu por algum motivo, cara. Sai. Vaza. Expulsei da corte. Babaca. Eu vou dar pro Aquiles. Pronto. Fica aí, Aquiles. Caramba, cara. É melhor expulsar o cara da corte. Sai fora. Tô em guerra contigo. Vai embora. Vamos vir aqui. Melhoria de cidade. Caramba, muito foda. Vamos ver. Aqui em Samus, eu acho que não tem muito o que fazer, né? Vamos fazer isso aqui. Faz a fundição aqui. Tessalha. Só comida. Pra ajudar essa região. Peixe. Todo mundo pôr de nível. Quer dizer, eu ganhei a parada de competência. Talvez vocês sejam bom pegar escudos a posto no máximo, né? Pronto. H-Menon tá tipo nível máximo do que ele pode ser agora. Ó o cara aqui. Esse cara me ajuda? Não, esse cara não consegue me ajudar porque ele não tá perto o suficiente. O H-Menon vai precisar fazer o cerco por mais um turno. Eu tenho o que é necessário. Não tem nenhum inimigo vindo pra cá pra atacar. Deixa eu olhar. Ó os povos do mar aqui, cara. Os caras só atacando. Já tão na costa de Esparta aqui. Daqui a pouco esses caras só me atacando, essas porra aqui. Vai ser complicado defender esses caras. Três lanceiros aqui. Será que Knossos seria bom? Não precisa, não. Não precisa melhorar nada aqui, não. Melhorar isso aqui seria legal, mas o movimento de terra nessa província é bom porque ela é grande. Olha o cara aqui. Esse cara aqui pediu pra morrer, né? Pediu pra morrer, né, amigo? Caramba! Mata os Lícius. Pronto, vamos vir aqui. Quebrar esse forte aqui inteiro. Olha, cara, esse forte não é fraco, não. Eles são bem fortinhos, cara. Deixa eu ver. Descolhido de Zeus. Amado por Zeus é o melhor, né? É sempre o melhor talento, né? Vou ter que pegar ele pra todo mundo. Deixa eu ver se é alguma parada boa pra esse cara aqui. Alface. Custo de construção. Balança de peso. Balança de peso é bom. Mas, é... Duração de oração também é bom. Ahn... Consorte Tita. Consorte Egeia, né? Nós é grego. Você não sabe o que pode fazer um grego. No sério, faca, porrete, pacão. Vamos passar o turno. Esses caras aqui vão se matar. Eu vou fazer um ser com a Troia bonitinho. Não vou ficar bagaçando nada, não. Vamos lá. O que você quer, maluco? Bronze por comida? Caramba. Eu acho que eu vou aceitar. O grau administrativo subiu. Aí é complicado. Missão. Arranje um casamento diplomático. Controle 32 povoados. Vou pegar isso aqui. Vamos vir aqui com o Menelê. Não precisa nem lutar. É nosso. Víctora. Excelente. Deixa eu ver. Cura. Pra poder destruir Troia com a vida cheia. Pronto. A voz da guerra. Trouxeram faca, porrete, facão. Você não sabe o que pode fazer um grego. Preparam-os. Vem pra cá. Eu vou destruir isso aqui. Esse posto de vigia. Depois eu vou fazer um cerco. É Troia. Isso é além de mim. O que demora pra se curar é em cidade. Tem a ver com a ordem pública ou a regeneração da cidade, se eu não me engano. A gente tá entrando nos territórios dos caras aqui e tá destruindo todo mundo. Vitória acirrada isso aqui. E vamos ter que lutar essa batalha pra não perder muita gente. Vamos lá. E vamos lá. Invade aqui. Devagar aqui. Devagar. Devagar. Vamos lá. Cara, esses caras tem armadura boa. 45. Alcance bom. Dano ok. Escudo que protege 30%. Os projéteis. Esses fundeiros egeus são sensacionais. Esses fundeiros eram o que faltava pros egípcios, né? Quando você joga com o Egito... Você não tem esses fundeiros aqui. Você tem só arqueiros, né? Arqueiros núbios. Arqueiros do Baixo Egito ou do Alto Egito. Mas você não tem fundeiro bom, não. Ó, tá matando. Tá matando bastante aqui. Eles vão descer da muralha. Eles sempre fazem isso. O que tá morrendo, desce. Vamos vincar pra baixo. Opa! Dá pra atirar lá dentro, ó. Vamos atirar aqui dentro. Vai pegar nos caras aqui. O nosso escudo é melhor do que o deles. Ou a gente tem um bônus por outro motivo. Por que que não tá atirando aqui? Por que que só tem um atirando? Ah, droga. Tá acontecendo aquela parada lá. Junta geral aqui direitinho. Como eu comecei a atirar dali de cima, eles desceram um pouquinho o morrinho e perderam o range. Arruma todo mundo aqui direitinho. Pra atirar lá dentro. Ó, os caras mirando aqui nos caras, nos arqueiros aqui. Vou mirar lá dentro. Tá matando aqui. Tá pegando a pedrada na cabeça dos caras. Eu queria tanto que esse jogo fosse igual antigamente, onde o tiro fosse direto na unidade, né? Do que atirar na barra de vida do inimigo. Antigamente tentava... Os personagens tentavam acertar... Tentavam de verdade acertar... As unidades inimigas, né? Vem pra cá, porrada. Mete pedrada aqui, já foi. Vamos atirar aqui dentro agora. Tamo subindo aqui. Tá dando aquela travadinha que não podia faltar. Vamos lá, todo mundo em formação aqui. Todo mundo em formação aqui, atropela os inimigos aqui, devagar. Aqui tá caindo pedra aqui dentro. Vou mirar a pedra aqui em cima. Eu acho que eu acerto lá, aquele maluco lá. As costas aqui do inimigo. Ó, tá pegando as costas aqui, ó. As pedrada tão matando os caras aqui. Hum, dá pra vir aqui com os lanceiros. Lanceiros que tão aqui na muralha podem vir aqui bater nas costas dos caras aqui. Vamos acabar com esses malucos aqui. Vamos acabar com esses malucos aqui. Pronto, acabou. Aqui a gente ganhou. Pedrada voou aqui e matou todo mundo. Merti tir aqui. Aê, ganhamos Cabemos com ele Essas batalhas de fortes são bem legais Elas são uma variedade de batalha Embora eu ache Que o forte deva ser uma construção Que você escolhe onde ele vai ser feito E não uma construção fixa Eles provam que você ainda Tem um desafio Os inimigos ainda podem ser um desafio Mesmo eles sendo fracos Tome Eu acho o design dos lícios Bem maneiro Pelo menos o design dos troianos Eu só não gosto dessa porra Desse nome É uma mistura de um nome Chita com troiano É estranho Devasta o forte Obtive um incenso Fighting for Ares Mobolia é a próxima cidade Que eu vou dominar Eu acho que essa cidade Não tem mais defesa Ela é minha Caraca Olha o exército Olha o exército de pilos Cara Olha o exército de pilos Galera Caralho Só carruagem Bom eu vou fazer o cerco aqui Porque eu acho que o cara Vai me atacar no campo de batalha Ou não Ele tá com penalidade de defesa Por causa da cidade toda queimada Olha Olha Dois turnos Vamos ficar aqui Agamenam Esse cara aqui vai atacar a cidade Os eólios vão atacar aqui Peraia Piranha Mas eu não sei se eles vão realmente atacar essa região aqui de verdade Ou se eles vão ficar de palhaçada Aqui eu já posso a vitória acirrada Acho que não né Acho que eu vou fazer mais um cerco pra ter as três torres Aí eu vou atacar Não deixe ir Permutas Isso pode funcionar bem para nós ambos Cara Eu queria fazer um trade maneiro com esses caras aqui Pra gente não brigar Vamos lá Uma aliança Será? Será que vale a pena? Eles não vão querer vassalagem Eles não vão querer Aliança militar é ruim porque eles vão atacar alguém e vão me puxar junto Porra cara Vamos fazer a aliança defensiva então Pronto Proponha uma aliança defensiva com os caras Vamos ver Aliança militar não é uma boa ideia Vocês vão me ferrar Eu tô com 53 e 70 pontos Com essas alianças as coisas ficam melhores Ali carnaços tá quebrada né Ninguém colonizou ali carnaços Por quê? Vamos recrutar aqui um cara aqui Nível 1 E vamos colonizar ali carnaços Que tá ali abandonada O Teucro? Acho que o Teucro é bom não é? O Teucro é um cara nível alto Ele não é nível 1 Ele é forte Arco comum Lança grega Carruagem comum Olha Não tem nenhuma armadura decente pra colocar no Teucro Vai o arco mesmo Pera aí caralho Pera aí caralho Pronto Leãozinho aqui nele Bota aqui o de fadiga Pra ele não cansar nunca Que esse bicho é do capeta Pronto O peito de bom aqui no Teucro Vou colonizar ali carnaços com ele E depois vai ficar de boa aqui Ação na Cork Quem aqui quer ferrar meu filho aí? Vou ficar protegendo meu filho Desfaz aqui Rasga Deixa eu ver se o cara ainda tá subindo aqui Os lícios Ah lá Pararam de subir Perderam legitimidade quando eu expulsei eles da Cork Nojentos Melhora Samus Esse cara aqui vai ficar saqueando O que ele vai ficar fazendo aqui? Eu tenho medo que eu não Eu preciso que esse cara aqui morra O jogo não vai me ajudar, né? O jogo me trata mal Aqui em Ciclades Mais especificamente em Andros Tributo e mão de obra ociosa Cara, não vai mudar isso aqui Deixa eu ver se eu posso melhorar aqui Ah, não vai mais revoltar Caramba, que sorte Que sorte Não vai mais revoltar aqui Agora que eu construí o prédio especial aqui Vamos construir um prédio de De ares aqui Pra melhorar os recursos Isso aqui vai ajudar pra caramba Vamos ver Pronto Melhorou a mão de obra Melhorou Melhorou Legitimidade Melhorou a ordem pública Ué, que construção aqui Ah, o peixe Perfeito Às vezes falta isso, né? Let's make war Às vezes falta um prédio Que ajude na legitimidade Nessas paradas Ahn, deixa eu ver Pega uns três Pera aí, não Vou pegar fundeiro Vou pegar Três caçadores e geus aqui Caçadores e aqueus, né? Vou segurar essa ilha aqui Só com o que eu tenho mesmo Bom, a Gamena vai atacar No próximo turno Menelau também vai Cercar Troia no próximo turno Vamos passar aqui Atacaram nós Atacaram nós Aqui Atacaram nós Será que tem como ganhar? Tem como ganhar isso aqui, não tem? Vamos lá Tem como ganhar essa parada aqui, cara Eu tô bufado aqui Com oração pra Zeus Eu tô Todo bufado aqui Simbora E vamos lá Eu acho que eu vou querer lutar no meio Eu vou querer lutar aqui, ó Ao invés de ir pra cima dos caras E me matar nessa Nesse bosque aqui Nessa pequena floresta aqui Prefiro lutar aqui, ó Nessa região aqui Lutar aqui no meio Vamos usar a carruagem pra fazer aquele Scout, né? Pra dar aquela olhada Eu tenho um exército bem sólido Eu acho que eu não irei morrer Pra nenhum ataque surpresa, né? Ó, 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 ó Vamos tacar a lança aqui Que é a melhor coisa que a gente faz Ó, ó, ó Ó os caras, velho Olha isso Pera aí Ó, vamos lá Todo mundo que tá aqui na frente vai Ficar no modo de defesa As carruagens podem ser usadas Pra dar haraz, né? Então acho que eu vou fazer isso Vamos vir aqui Tacar umas lancinhas aqui Nos inimigos aqui Já mata aqui Pronto, esses caras aqui já eram Já botão pra correr Uma unidade aqui dos caras Eu quero matar os fundeiros Que podem tá aqui no meio do mato Deveria ter uns caras aqui no mato Esperando Ó, 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 ó Pronto, já mata aqui Atropela Acabou Esses caras já não vão encher o saco Já não vão encher o saco A gente já prende aqui Pronto, botão pra correr aqui Acabou Vem pra cá pra não morrer Aqui já era Não vai chegar É impressionante Como apenas duas carruagens Fazem uma diferença absurda, né? Eu queria ter mais carruagens Não só duas aqui Mas ia faltar unidade, né? Ó, os caras atacando lança aqui, mano Construição total aqui A IA nunca se junta pra atacar a gente É engraçado Ataca aqui Vamos vir aqui com as nossas chariots Eu vou tentar matar o general deles aqui Olha Tem fundeiro aqui Tem carruagem Olha Olha Sendo sincero Esses caras aqui Não estão Aguentando Os tiros Vem cá pra trás Se não morre todo mundo Olha esses caras aqui Vamos charjar esses espadachinhos aqui Vai morrer todo mundo Pronto Acabou Já morre geral aqui Pras carruagenzinhas Isso aqui nem é carru... Ei, 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 ei Chegou mais a carruagem aqui Essas carruagens anatolianas São pesadas Não dá pra confiar, não Aqui já tá morrendo todo mundo Os caras não vão aguentar HM não dá o debuff aqui Aqui tá morrendo todo mundo Não vai sobrar nada Ataca aqui Tamo ganhando aqui dos caras Nossa, sim Cara Os inimigos todos Deletaram as nossas unidades De longo alcance aqui, cara Esses arqueiros Esses arqueiros de armadura São terríveis, cara Vamos vir pra cá Eu não tô conseguindo matar eles Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá pra frente É complicado isso aqui, cara Vamos vir pra cá Ataca aqui Pronto Porrada nas costas aqui É o jeito Vem pra trás Tem você aqui Vem você aqui Uma carruagem aqui Outra carruagem aqui Bate aqui Esse cara aqui vai chargear Aqui vamos ver o dano Que vai dar Ó, a guarda real, maluco Ah, deu um dano Ok São inimigos bem fortes A guarda real não tanca A guarda real não tem a capacidade De causar um estrago Muito grande aqui, não Beleza Botamos duas unidades Pra correr aqui Vamos botar as outras duas Pra correr aqui Entra cá pra não morrer Aqui a gente tá ganhando, né Devagar, mas tamo ganhando Vamos atacar aqui Vamos atacar aqui com o Agamemnon Vamos vim aqui Cadê as carruagens aqui Atropelando Ô, caralho É difícil atropelar Porque tá preso aqui Vamos vim pra cá Difícil atropelar Quando a carruagem Aprende na parada Aqui, né Ataca aqui Ataca aqui Que é melhor Vamos vim pra cá Você Ataca aqui Mataram Ou botaram Pra correr uma carruagem Em mim aqui Vamos atropelar O resto aqui dos caras Vamos atirar lanças aqui Vai morrer um montão Pronto Jogando lança nos caras Não sobra ninguém Lança pepul Vamos vim pra cá Vamos dar uma volta aqui Beleza, mete e lança Aqui nesses caras Tá morrendo Tá morrendo tudo aqui Os caras Não tão aguentando Vai todo mundo fugir Vai tomar atropelo De carruagem Aqui, vai correr Rufa aqui Com o Agamena Uns caras Cara, a guarda real Tá tancando Os lanceiros Aqui Pesados A guarda real É muito forte Cara Ela tá Tancando Os lanceiros Aí, botamos Gerar pra correr Aqui Agora que eu tenho Uma carruagem Livre aqui Opa Mata ali Corri por aqui Deixa eu ver Ataca Ataca aqui Ataca aqui Legal Ataca aqui Também Nas costas Os lanceiros Aqui Na lateral Investida Boa Aqui Dos caras Porra Vocês estão Olha isso aqui Tentando atacar Aqui Que se dane Vamos ver aqui Não tô conseguindo Chegar lá Não Tá muito difícil O que é isso Voltar aqui Os caras Atirar em mim Tá bom Vou atirar aqui Também Pegar vocês Aqui Não tem Tem pena Não O que é que Se eu conseguir Matar Um dos generais Pra mim Vai ser bom Beleza Aqui a gente Derrotou os caras Derrotamos aqui Putz Ferramos geral Aqui Acabamos Todo mundo Ataca aqui Tira os fundeiros Aqui do meio Que tão atrapalhando Pronto Acabou 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 Conseguimos Matamos Arqueiro Aqui Que tá me enchendo O saco Acabou Mas eu acho Que eu preciso Matar uns generais Aqui Não preciso Matamos um Vamos ver se a gente Mata Mais generais Aqui Rapaz Essa batalha Foi boa Eu não perdi Ninguém Cara Meus lanceiros Devem ter matado Pra cacete 51 60 57 Eles mataram bem Caramba Um deles Deve ter perdido Bastante HP Mas deve ter matado Muito Bom Dois generais mortos Chega Caramba Faltou justamente Matar Esse cara Aqui Faltou justamente Esse cara Aqui morrer Vamos pegar Cura Pra não morrer Com a guarda Real Aqui O cara Não matou Ninguém Sacanagem Porra O cara Atacou Minha cidade Caramba Esse cara Olha os itens Dele Nossa Cara Nossa Eu acho Que eu consigo Defender Mas Não vai ser Fácil Vamos lá Talvez Eu consiga Né Aê Vamos lá Como sempre Cerca O inimigo Aqui Aqui Vai ter Mais Infantaria Do que Unidades De longo Alcance Então Vamos cercar Devagar Aqui Esses lanceiros Aqui Será que eles Tancam Alguma coisa Eu acho Que eles Tancam Eles Tancam Só Infantaria Né No que Virar Neles A morrer Todo mundo Aqui Eu esqueci Do general Por algum Motivo Eu esqueci Do general Vamos Aqui Eu acho Que dá Pra matar Os caras Antes De eles Chegarem Aqui Vamos vir Aqui Vamos Virar Pra cá Que é Melhor Dá pra Atacar As pedras Lá Ó Ó Ó Ó Ó Eu vou mirar Nos fundeiros Troianos Renomados São os mesmos Fundeiros Que eu tenho Ah Esse mapa É o mapa Que tá dando Aquelas travadas Galera Esse mapa Eu descobri Que esse mapa É ruim Esse mapa Aqui Por algum Motivo Há algo Nesse mapa Que faz Travar Ainda Não descobri Qual é O motivo Mas esse mapa É ruim Ó A travação Cara Esse mapa É muito Mal feito Tem alguma Coisa errada Nele Ó Os caras Aqui Ó Vamos vir aqui Com esses arqueiros Aqui Ai caralho Para de travar Jogo Esse mapa É muito ruim Cara Esse mapa É terrível Cara O que faz Travar Não tem como Saber o que faz Travar Aqui Cara Não é unidade Não é água Não é clima Num vídeo Passado Ou retrasado Era o clima Que tava fazendo Travar O clima Tava fazendo O mapa Travar No que Começava a chover O jogo Tava travando Mas aqui Não tem como Saber mais O que é Cara Vamos vir nessa Merda aqui Atira no general Aqui Vamos lá Ataca essa Merda aqui Pelas costas Pronto Pronto E avança Que esse cara Aqui Dá o advance Aqui Pronto Cercamos os caras Aqui pelas costas E avançamos Vai Vai porrada Agora Que Passaram Passaram Aqui Não acredito Nisso Complicado Aqui Não Não acredito Cara Não 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 Passou Aqui Todo Todo mundo A carruagem Atropelou A gente Porra Essa carruagem Pesada Atropelou A gente Cara Caralho Carruagem Filha da puta Vamos atirar Vamos atirar aqui No modo Disparo direto Ver se mata Eu acho que vai matar Se eles pararem de andar pra cima Olha isso Estão indo pra cima da carruagem Pra atirar Faz algum sentido isso Atira Meu irmão O que que tá acontecendo aqui Não Eu vou virar o Hulk Nessa porra aqui Os caras indo pra cima da carruagem Pra atirar Atira aqui Pronto Aqui é melhor Aqui dá pra matar os caras Fácil Pronto Aqui já O cara tá voltando Ele tá morrendo Mas a barrinha de moral Não vai embora Pronto Acabou aqui Acabou aqui Mira ali agora Do lado Aqui dá pra acertar A lateral aqui Dá pra pegar os caras Pela lateral aqui Perfeito O general inimigo Tá vivo ainda Tá vivo ainda Filha numa égua Morre cara Boa Mata aqui Voltou aqui Voltou aqui pra correr Ué Perdemos aqui O maluco da porradaria Fugiu aqui Caralho Sobrou só os caras Do escudo aqui É foda Volta hein Volta aqui Volta aqui Filha da puta O general O general Deles aqui Vem pra cá Pra cá Pra cá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Desparo direto aqui É a única coisa Que vai salvar Esses caras Aqui Maluco Vamo atacar aqui Os caras Não vem pra cima Não Impressionante Vamo lá Nas costas Mata aqui Mata aqui Os montes Nas costas O general inimigo Tá fugindo Não acredito nisso A munição Dos caras Vai acabar Aqui A gente vai segurar O máximo Que der Aqui Vamo vir aqui Ó Tão correndo Aqui pra cima Da gente De novo Vamos segurar Os caras Aqui Pra Tá flechada Da porrada Aqui Ó Ó o tirão Na cara Aqui Só tirão Na cara Aqui Vai embora Pronto Botão Pra correr Aqui Vamo ficar Perto Aqui Se a gente Botar mais Inimigo Pra correr Ó Esse cara Vai voltar Aqui Se a gente Botar um monte De gente Pra correr O cara Não vai Não vai Mais conseguir Lutar O inimigo Não consegue Lutar Quando a gente Bota geral Pra correr Não Ó 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 Charge aqui Pronto Fica aqui Desse lado aqui Pra meter tiro ali Aqui a gente Cercou os caras Aqui Os fundeiros Pelo menos Vão tudo morrer Eu acho Nosso general Talvez Morra Também Eu acho que dá pra segurar Não dá Vamos fugir os dois caras Aqui Quase hein Eu acho que é melhor Eu acho que é melhor Entregar Derrota corajosa É deles Caramba Esse cara Esse cara era bem Fortinho né A carruagem dele Fez um estrago Bom Embora ela Não tenha sido Tão Perigosa Quanto Os espadachins E os fundeiros Que mal perderam vida Complicado Ah o Ajax Que é bronze Em troca de pedra Por que só oito Que estranho Ok Perdemos a terra sagrada De Simer Mas a gente vai tomar Essa daqui E com a ajuda Dos caras Aqui ainda Beleza Não vou perder nada Ó a carruagem Os caras Ajudaram muito Aqui nessa batalha Vamos ocupar Ok A região de mobólia É nossa Conserta aqui Desfaz isso aqui Conserta aqui Melhora aqui Faz aqui Um pilarzão Faz aqui Um templo de Zeus E faz aqui Recurso A gente perdeu ali Mas a gente ganhou Um lugar bom aqui Com pedra Pedra é muito útil Pega aqui Daqui a pouco Eu vou pegar Armado por Zeus Armado por Zeus Rasbe esse aqui Pronto Não tem mais nenhuma trama Rolando aqui Eu preciso de comida Não me negar Não vou te entregar nada Não Cara Ele fica querendo Que eu entregue A região toda Pra ele aqui Pronto Pronto 500 de cada um Melhoria de povoado Siris Melhor aqui Cíclades Melhor aqui O negócio de Templo aqui Protenor Poderia vir aqui Mas acho que eu vou Meter carruagem Carruagem Zona aqui Deixa eu ver Vou pegar agora Esses serranos Aqui HM não vou pôr de nível Ah Esse cara apanhou Deixa eu ver Ah Vitória incontestável É nossa Essa cidade é minha Doido Espoliar e ocupar Talvez valha a pena Pra encher um pouco A nossa vida Pronto Minha vida Tava baixa Valeu a pena Upa aqui Melhora aqui Melhora tudo aqui Isso aqui eu já não sei Eu vou melhorar Porque tem umas carruagens Interessantes aqui Pode ser que eu queira Uma ou outra Influência Coisa que o HM não tem que ter Pegue isso aqui Templo de Zeus E vou pegar também O Pilar de Legitimidade Menelês Quebra aqui Bom vamos lá Troia tem uma guarnição decente Tem 10 só O exército que tá lá dentro é 13 Vamos lá Dá pra ganhar fácil Essa batalha aqui Mas Vamos ver aqui Teucro A Licarnaços não foi colonizada ainda Tá foda Cara Tem pra cá pra água Não vai dar pra tomar Colonizar ela agora né Só no próximo episódio Só no próximo episódio Galera No próximo episódio de Total War Dynasty Nós vamos estar capturando Troia E deixa eu ver Provavelmente fazendo um exército aqui com o Protenor E já começar a Saquear as regiões aqui né As regiões mais pra dentro da Alicia Ou pra beirada aqui Esses caras aqui estão dominando aqui Nossos aliados Tá difícil O Agamenon vai tomar Peraia no próximo vídeo E a gente vai Diminuir o poder dos caras aqui no sul Mas não tá fácil Deixa eu ver 53,70 A gente não avançou Depois que eu pegar a Licarnaços A gente vai ganhar mais um ponto Mas tem um monte de regiões aqui Que dão 2, 4 Que a gente simplesmente não pegou né Tem regiões que é tudo dentro do Imperio Itita Que são planícies aí Aí fudeu Bom Vejo vocês no próximo episódio E Fui